Stand Center, toda aquela variedade que você estava procurando. Um só lugar com muitos produtos e em dois lugares bem centralizados. Um é na Avenida Paulista, outro na Avenida Jabaquara, sempre com o metrô pertinho, tá? Você que é fabricante, você que tem uma loja, quer experimentar um novo ponto de vendas, eles ainda têm alguns espaços, são poucos, tem que dar uma corridinha, depois eu vou passar o telefone para você fazer bom negócio. E você que quer comprar, é que olha que stand interessante, só produtos esportivos de primeiro mundo, são camisas autênticas, não é? Essas aqui são de hockey. Está saindo quanto cada uma? Essa está R$ 59,00. R$ 59,00, são lindas, gente, são as originais, R$ 59,00, um bordado super campeão. Esse aqui, olha, é um produto interessante, esse é um suporte veicular para celular Motorola, preço R$ 23,00, é o suporte para que o seu Motorola fique presinho no carro, tá? Tem muita coisa na linha de confecção, roupa infantil, roupa de adulto, tem roupas masculinas, olha aqui a variedade de gravatas, calças sociais, patins com preço legal, patins inline, todo mundo ama, né, meninada? Agora está misturada nessas coisas, está saindo R$ 60,00 esses patins. Esse som aqui também está com preço muito especial, é um Aiva, com capacidade para 3 CDs, duplo deck, MFM, o microfone karaokê, está saindo R$ 600,00. Roda, duvido que você ache esse preço, R$ 600,00, está valendo a pena. Tem os estandes interessantes com relógios, esses relógios aqui, qualquer um está saindo quanto? R$ 18,00. R$ 18,00, e tem até estandes com roupas importadas muito bonitas, esse estande aqui é lindo, tem umas coisas super diferentes, viu? Umas roupas de Nova York que vale a pena você conhecer. Funciona de domingo a domingo, de 10 da manhã até às 8, na Avenida Paulista, 1098, o telefone daqui é 283-1220, e tem na Avenida Jabaquara, 833, o telefone lá é 577-4036, Stand Center.